Olá! A Agenda UFPB na sua tela. Estão abertas as inscrições para mais um concurso público na UFPB. São 15 vagas em diversas áreas do conhecimento para o cargo de professor efetivo do Magistério Superior. Ficou interessado? Acesse o link no edital que aparece aqui na tela. E essa é para quem quer fazer pós-graduação em Engenharia de Produção e Sistemas. A UFPB está oferecendo 22 vagas para o processo seletivo do curso de mestrado acadêmico. As inscrições vão até 1º de novembro e devem ser feitas pelo CIGA-A ou pela página do programa. Mais informações no link do edital. E se você gosta de cultura regional, então fique ligado porque nesta quarta-feira o CCTA da UFPB recebe a terceira edição do Festival Meimundo. O evento começa a partir das 5 da tarde e conta com a apresentação dos grupos Maracatu, Quilombo Nagô, Igreja do Som e show dos cantores Elon e Escurinho. Os detalhes você encontra no Instagram, arroba Festival Meimundo. E nossa agenda termina aqui. Mais informações nas redes sociais da ASCOM e da TV UFPB.